Eu e meu amigo decidimos ir do Rio de Janeiro até a cidade de Três Corações, em Minas Gerais, caminhando. E aí, vocês acham que a gente vai conseguir chegar lá? Deixa aí nos comentários e fiquem agora com o episódio 2 dessa saga. Começou a dar merda, começou a dar merda no meu...